Vem comigo, vem comigo que eu vou apontar um, olha aqui Olha só quem tá dormindo, rapaziada Chega em casa, ela simplesmente tá capotada, mano Olha isso daqui Eu vou ter que apontar um Ela não acorda, família Eu já sei até o que eu vou fazer, tropinha Eita Ah, já sei, vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vou pegar exatamente isso aqui Bom dia Bom dia, bom dia não, boa tarde, né Boa tarde a essa menina Tudo bom? Você é idiota, mano O que foi, cara? Tá sonhando, né? Tá sonhando? Será que eu não me sonho? Que água, menina, você tá sonhando? Tá maluca, que água? Vem com o negócio de água que eu tô na mão, cara Sai, mano O que foi? O que que tá acontecendo? Solta isso aí, cara, vai Isso aí, o quê? O morre, fadão, tá vendo a tua mão Tô vendo, sai Não, mãe, por favor Isso aí, eu não vou pegar isso aí Que vocês vão te molhar Tô de enquanto Toda essa água que tá aí Tô te avisando Não, mãe Tchau, tudo bem Meu Deus do céu, cara Bora almoçar, rapaz Já tá dormindo demais Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Que a gente tem muita coisa pra fazer hoje Bom dia, tá bom? Bom dia, princesa Tudo bom? Não 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 É, minha rapaziadinha Saí de casa hoje umas 9 horas da manhã E essa pessoa aqui, ó Falou o quê pra mim? Não, pode deixar que eu vou fazer o almoço pra você Quando você chegar o almoço vai tá pronto Quantas horas agora? Cheguei, família 2h34 A Thalita simplesmente estava fazendo o quê? Dormindo 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 Resumindo Resumindo, rapaziada Cheguei em casa, não tem almoço Vamos ter que sair Pra comprar comida agora Por que que não tem almoço? Quem tem que falar é você Porque o gás acabou É Eu não consegui trocar Ah, não Você não tava em casa Eu não consegui trocar o gás sozinha Família Eu não consegui nem levantar o gás cheio, né? Não, mas tava lá debaixo da mesa Tem a rodinha, era só puxar Era só puxar E colocar, mano Ela me ligando Ela me ligando Ela me ligando Vamos embora Sai do meio da rua Ela me ligando Mano, uma hora dessa Atrás de almoço Não dava Eu tava resolvendo as coisas Provavelmente nós não vamos achar nenhum restaurante Com comida boa essa hora Shopping E agora? Shopping Shopping Você só pensa em shopping É caro Ela só quer comer em shopping É tipo assim O prato mais barato é arroz, feijão, ovo e carne de hambúrguer, né? Por R$32,00, mano Eu fico muito com isso Que eu queria comer um churrasco agora também Que isso, mano Agora resumindo Churrasco provavelmente a gente não vai achar Tá ligado? Por quê? Porque tá muito tarde, mano Ficou muito tarde E eu vim embora logo Falando assim Nossa, chega lá em casa Vou comer logo um estrogonofezão Que você fez pra mim Mas as coisas estavam lá Na hora que eu liguei o fogo, cara Ainda bem que eu não tinha feito nada Porque na hora que eu liguei o fogo pra colocar o... Você viu, né? A bondada ainda tá com o óleo lá O óleo, o alho Chega e pensa assim Pronto Agora lasca Aí eu te liguei Aí porque você não pediu ajuda pra alguém Você foi lá e... Eu ia pedir ajuda Eu ia pedir o meu tio lá Não Não, meu tio você não podia pedir? Era só falar assim Coloca aqui o gás pra mim E pronto Ela ficou sem cozinhar Porque falou que o gás acabou Mas tudo bem Vamos embora Vamos embora, né, rapaziada? Porque o dia Tá aí e não para, ó E outra Ó como é que ela fica no meu carro, mano Você tá achando que aqui é cama? Não Pra você Meu carro virou uma cama, né? Desde o primeiro dia Que você pegou esse carro Com só... Papo reto Pra você Meu carro ficou uma cama E quando ela não bota ali, ó Quando ela não bota lá Mais pra cima Dos dois pés Aí eu vou, ó Já nem tem quase Seu espaço colocado pra cima Eu já Tá bom Caraca, vem É, minha família Encontramos algo pra comer O que vocês encontraram, ó Marmitinha 15 reais, rapaziada, ó A gente não foi pro shopping A gente ia lá pro shopping Mas a gente falou Não, vamos comer uma marmitinha, ó É, porque é carne assada Churrasquinho Batata Linguiçinha Opa, opa, opa É, rapaziadinha, mano Três horas da tarde Nós comendo uma hora dessa, mano E o bom é que eles mandam quatro colheres Porque quando eu vou comer com essas colheres Sempre quebra, né, mano? Deixa eu ver aqui Ó, marmitinha já tá aqui Já pra mim comer Também pegamos aqui, ó Guaranazinho A gente vai comer aqui dentro do carro mesmo, rapaziada Porque nós é isso E outra Nós é isso, mano Nós vai comendo aqui mesmo E boa A talitinha já vai dar aquela amassada Vai, come Pra você dar uma nota Come pra você dar uma nota Qual a nota pra essa marmitinha? Fala sério Dez Notou dez? Não sei se é o que eu comendo a fome, mas Ah, é Também Pode ser também Mas vamos lá Deixa eu tirar meu aparelho, né, rapaziada Porque não dá pra comer com o aparelho, né, mano? Deixa eu fazer aquele teste, família, pra mim Ver se tá boa mesmo Nossa, tá muito boa Hum Hum, mano Tem que tinha, mano Comi, sabe de comer o feijão Nossa, foi feitíssimo Hum Ó E outra Como é que é a mão mesmo, mano Olha, como tem que ser com a mão A gente quer ver se vai ter Hum No papo É muito boa Muito boa, muito boa Ó Marmitinha Quinze reais Baratinha Vem embora E aí, família Passamos aqui no mercado Pra quê? Pra comprar algumas coisas Pra nós começar a nossa dietinha amanhã Família Quarta-feira a gente começa a nossa dieta Como você tem? Que ela falou Como? Como que você tem? Caraca Caraca, parece mandioca, mano Também Você quer caral ou mandioca? Cheiro assim Vai ser cheiro de terra Mandioca É um cheiro de terra Nada Claro que é Aí, família A gente vai pegar algumas coisinhas aqui Pra gente acrescentar na nossa dieta Porque ontem a gente comprou muita coisa Mas ficou faltando algumas coisas, né? Tá muito feio aqui Estamos em casa aqui agora, ó Cinco horas da tarde A gente vai começar o jogo do Real E a gata vai assistir mais eu Jogão hoje Fala tu Vai assistir mais eu Ela falou Ah, vamos então Que a gente vai assistir o jogo Eu falei pra ela Que o jogo ia começar cinco horas E a gente tá dali, ó Só esperando ver eu começar Falta cinco minutinhos Pra começar o jogo E a gente tá daqui Deixa eu tirar o braço Ela vai ficar mais eu aqui hoje Vai assistir o jogo a mais eu hoje? Que isso, hein, mano? Faz uma loucura por mim Ela nem gosta de assistir futebol Nem gosta de jogo Na verdade, ela não assiste nem o jogo do Flamengo E ela trouxe pro Flamengo Mas, às vezes eu assisto Mas, você vai assistir comigo hoje Certinho? A gente tá aqui, ó De lovezinho Porque ela me chamou pra ficar de love, né? Eu que chamei Mano, eu tô na tua casa E eu que te chamei É melhor ficar daqui, mano Só esperando mesmo o jogo Ai Que foi, cara? O quê? Tu forçou a mão bem aqui, cara Eu forçei a mão na onde, cara? Forçou Tu pegou assim Forçou assim Toda vez pra levantar Não forçei Não forçei Nada de mal Na minha costela aqui, ó Na mão aqui, ó Vou te levar pra outro lugar Pra onde? Pra onde você quer ir? Pra o céu Pra as nuvens Pra as nuvens? Vou te levar pras nuvens, então Vou te levar pras nuvens Você quer que eu te leve pras nuvens? Eu quero Tem certeza que você quer que eu te leve pras nuvens? Absoluto Tem certeza que você quer que eu te leve pras nuvens? Tem mesmo? Aham Tá bom Depois do jogo, ó Agora a gente vai ficar aqui Assiste o jogão Já bota lá que já vai começar já Rapaziada Rapaziada Família, você está gostando desse tipo de vídeo? Rapaziada, mostrando mais o dia a dia Hoje foi um dia meio corrido, tá ligado? Mas, tá ligado, né família? Vamos embora, ó Tamo daqui Esperando o jogão do Madrid Ah, falando isso Vamos comprar alguma coisa pra comer? Tô comprando Pedindo no iFood Olha aí no celular pra ver Pedir alguma coisa, mano Um açaizinho? É, um açaí, vamos pedir um açaí Um açaí é tranquilo, mano Pois é, mano Tipo, eu tô com fome aqui Mas, pô, não tô sabendo falar Que eu tô com fome Tem pipoca, tem pipoca aí Não, pede... Não, açaí com pipoca? É Tá de brincadeira de açaí com pipoca? Não, açaí com pipoca não Aí, ó Pede esse açaizinho aí, ó Vamos mostrar aqui Uma barca Uma barcazinha De 500, essa aí Tem maior não? De um litro? 500 é melhor, né? Pega logo de um litrão Hoje... Barca Pra dar energia, pra dar energia Essa Deixa eu ver Essa aí Pode ser de um litro, 60 reais Boa, já pede Vê quantos minutos que vai demorar pra entrega Banana, kiwi Banana, kiwi, granola, amendoim picado Leite condensado Leite condensado Leite, paçoca, confete Pode escolher quantos? 7 7? 7 7 8 10 11 12 13 13 14 16 15 16 16 16 16 16 16 E assim ficou pronto.